Salve, salve, rapaziada, tudo bem com vocês? Mais uma vez aí, um videozinho com o canal E se você tem acompanhado aí os últimos vídeos do canal do Fusca do Tio Davis Se vocês puderem acompanhar aí que a gente resgatou uma Kombi em 1979 Lá na cidade de Jaú, que é uma aventura e tanta aí, viu? Se você não assistiu os vídeos, recomendo botar aí alguns vídeos pra trás Que tem aí uma saga aí dessa grande aventura Que foi trazer essa Kombi lá de Jaú pra cá, pra São Paulo Depois que eu cheguei de Jaú, encostei a Kombi no estacionamento E hoje eu tô indo lá dar uma olhada na Kombi com mais calma Vou tentar colocar ela no outro lado pra poder fazer umas imagens nela Descobri se realmente tem essa plaqueta 204 nela Que caracteriza a versão luxo da Kombi, que é uma versão rara Isso é bacana, né? Se tiver essa plaqueta aí, já é um diferencial a mais pro carro, né? Vamos lá, vamos... Vamos ver a bombosa com mais calma agora Tentar colocar ela no claro E fazer algumas imagens nela E aproveitar que eu tô com fusca Colocar os dois lado a lado e fazer as imagens dos dois, né? Vai ser bacana Enquanto eu chego lá Aproveita e já se inscreve aí no canal Deixa aquele joinha Que ajuda muito, hein? Ajuda bastante, por que diga-se passagem Pra fazer esse tipo de conteúdo Beleza? Então é isso Escreve aí Já deixa aquele joinha também Enquanto isso eu vou caminhando lá pro estacionamento Para minha turma, tudo bem? A gente chegou aqui no estacionamento A gente tá aqui a combosa Coloquei ela no claro aqui pra poder mostrar melhor pra vocês Vamos dar uma olhadinha agora na Kombi Bom, aqui tá o fusca Vocês já conhecem E agora a gente vai ver a combosa do Tio Davis Olha só Já mostrei ela lá em Jaú, né? Quando a gente tava pra trazer ela aqui pra Jaú Aliás, de Jaú pra São Paulo E agora, né? Depois que eu já vi um pouquinho mais Fazer um videozinho com mais detalhe O primeiro que eu quero mostrar pra vocês aqui É a plaqueta 204 Vou mostrar pra vocês aqui, ó Aqui, ó Olha só Não sei se dá pra pegar na imagem direitinho Mas tá ali, ó Tipo 204 Aí, ó 204 Aqui, ó Tipo 204 Essa é a plaqueta que caracteriza De que a Kombi é a versão luxo O pneu aqui já Muxou Vou levar pra consertar Porque não tem step esse carro aqui Mas deve ter algum problema com a câmera Assim, tá bem detonado, né, cara? É... Bom, tem um barulhinho aqui que eu tô atrás da máquina de ar-condicionado Mas acredito que não vai ser problema Pra mostrar pra vocês aí a combosa Então vamos ver aqui na frente primeiro Bom, o tecido do banco aqui Ele é até o original do carro É... E acabou com o painel do carro, né? Então vai ter que trocar esse painel Tem que trocar essa tampa aqui de cima Vai ter que trocar tudo O painel de instrumento tá funcionando O velocímetro tá funcionando As luzes aqui Eu sei que tá funcionando a luz de bateria Que quando liga aqui, ó A luz de bateria tá acendendo Mas a luz de óleo não está acendendo Luz de pisca Não faz nem sinal Luz de farol também não faz nem sinal E combustível também não faz nem cócega, né? Entendeu? Toda essa aqui não... Não tá funcionando Só a luz ali de bateria mesmo tá funcionando E aqui tá funcionando o velocímetro Ela tá marcando aqui 52.443 km Rodei com ela 3 km Até agora Ó, a parte interna dela aqui, né? O teto Precisa dar uma ajeitada nela Quebra-sol aqui Ainda bem que tem, né? Pelo menos tem o quebra-sol aqui Retrovisorzinho Tá bom ainda Precisa dar uma limpada nele Né? A famosa Folga na Na caixa de direção Até que tem pouca aqui, viu, cara? Não tem muito não Não tá Pior não Mas esse assoalho Esse assoalho aqui, ó É um que vai ter que ser refeito aqui, ó Foi feito aqui uma Uma reforma bem Bem ruim Diga-se de passagem Nesse carro, né? Colocaram um carpetinho aqui Mas assim, eu não vejo que tá muito difícil de arrumar não, tá? Essa parte elétrica dela aqui Vou ter que dar uma ajeitada também Porque tá Um monte de fio solto aqui Isso aqui Aqui tá uma maquininha Não sei o que é isso aqui, não Precisa prender ali o que é aquilo ali Tá faltando a mangueirinha aqui, ó Pra ir lá pra baixo Enfim, tem um monte de coisinha aqui que tem que ajeitar Você vê que pintaram aqui de qualquer jeito, tá vendo? Olha como é que tá A pintura que foi feita ali foi Nossa Senhora, cara Era melhor ter deixado tudo na cor que tava Pra não fazer esse estrago que fizeram pro carro Olha aqui, pra você ter uma ideia Como tá aqui a pintura Bem, olha aqui, tá vendo? Bem ruim mesmo Bem ruim mesmo, ó Nada que Esse forro de porta aqui até que não tá Tão zoado Mas Esses carafusos aqui Não tão bacana Não, assim Precisa arrumar Não tem jeito Precisa arrumar Sinto aqui Precisa arrumar também Tá aqui atrás do banco Aqui, ó Você vê que o Reservatório de óleo aqui, ó Tá solto, tá vendo? Óleo de freio, tá solto Extintura Ah, tem carga ainda Tá bem Né, mas olha só aqui Como é que tá Tintado aqui, ó Tá vendo? Fizeram a pintura bem Bem ruimzinha mesmo Porta tá fechando bem ruim Tem que levantar aqui pra fechar Aí Você vê que assim Na câmera não dá pra ver Mas A lateral dela Tá vendo, ó Tem massa pra caramba aqui Só que eu acho Eu acho que essa lateral aqui Não vai dar pra Pra deixar ela lisa Lisa, lisa Se conseguirem deixar ela lisa Eu vou tirar o chapéu lá Pro pessoal lá da Garagem MV Ah, uma coisa Uma coisa importante Pra falar pra vocês É o seguinte Essa Kombi Ela vai ser Reformada Não vou falar restaurada Porque eu não vou restaurar o carro Pra ficar Zé frisinho não Essa Kombi Ela vai ser Reformada lá na garagem Está aí na garagem MV E ela não vai ser restaurada Porque não tem dinheiro Se você tem dinheiro Que é restaurada pra ficar pelo É só Só levar lá Eu quero fazer só uma reforma Pra deixar ela bonita Pra gente poder andar Então essa Kombi Ela vai ser Reformada lá na garagem MV Tá aí na descrição Tá aí na descrição do vídeo Pra vocês Pra vocês terem aí O endereço O telefone lá Do pessoal E caso Tenham interesse Em fazer uma reforma Uma restauração de carro Entre em contato O pessoal lá Edson e Cristiano Beleza? Vamos dar mais uma olhada Aqui na Kombose Então Parte de lanterna Não dá nem pra ver Se essa lanterna aqui É original ou não O motorzão Tá aqui embaixo O motor já tinha até Mostrado pra vocês Mas uma coisa Olha só que coisa Esses dias Eu tentei fazer um vídeo Com ela Mas não consegui Olha só Tá vendo aqui Essa marca aqui Não sei se dá pra vocês Verem aqui Aqui tem uma marca Aqui Rapaz Eu peguei esse carro Aqui não vai dar pra ver também Acho que tá Aqui Aqui Tá vendo aqui Esse filtro de combustível Aqui Ele encostou No coletor E eu peguei Eu peguei a Kombi aqui Levei aqui Num outro local Pra poder tentar Fazer um vídeo Rapaz Quando eu cheguei lá Que eu vi Esse Esse Filtro de combustível Encostando aqui No coletor Me deu um desespero Rapaz Eu ia Eu ia colocar fogo Na Kombi Imagina se isso aqui Derrete e cai aqui em cima Pega fogo E aí o projeto Vai por água abaixo O motorzinho Precisa De um talentinho Tá funcionando bem O motor Tá funcionando bem Redondinho Bem redondinho mesmo Tá bacana Eu acho que só Uma parte estética Aqui Dar uma ajeitada Nessas latas Aqui Deixar mais bonito Já Já dá uma cara Diferente já Colocar os caninhos Aqui Colocar a lata Daqui da frente Já vai dar Uma outra cara Na Kombosa Já Arrumar isso aqui Que tá soldado Aqui Esse suporte Para-choque Dar uma ajeitada Nele O escapamento Ali Não sei se tá Corretinho Tá certinho Mas enfim A placa vai ser trocada Agora Que tá fazendo A documentação Aqui ó Tá vendo Esses detalhezinhos Aqui ó O pessoal lá Da garagem MV Vai ter um Trabalhinho Vamos dar uma olhada Aqui interna Opa Pegou aqui no Retrovisor do Fusca Pegou ali no Para-choque Do Fusqueta Vamos dar uma olhada Aqui dentro Do bichão Olha só Esse banco Aqui ó Vou ser sincero Para vocês Eu não sei Se ele é Original Do carro Eu só sei Que ele é Diferente Das versões Novas Aí das Kombi Me parece Ser um banco Da época Então Vamos guardar ele Para poder Certificar direitinho Se dá uma lavada Nele Limpada bem E ele tiver bom A gente põe Para rodar Essa aqui É a parte interna Não sei se O pessoal lá Na garagem Me vê Que vai Que vai dizer Se consegue Recuperar Esse assoalho Aqui ou não Talvez Talvez seja Mais fácil Trocar O assoalho Do que Recuperar Esse daqui Mas a gente Só vai saber Quando a gente Entregar o carro Lá para ele Aqui a parte De trás Aqui Também foi feita Uma pintura Bem Bem feia Aqui Olha Vou falar uma coisa Para você Não conheço Muito de pintura Mas o que fizeram Aqui Não está bacana Não Mas enfim Vamos tentar Recuperar Essa senhora De 1979 O que eu detestei Foi esse painel Branco Aí cara Poxa vida Cagou o carro Esse painel Essas borrachas Aqui Muito provavelmente Tem que trocar Todas Está até pintada A borracha Aqui tem que dar Uma geralzona Legal no carro As portas Parecem não estar Tão ruim Assim Quanto eu imagino Quanto aparenta Mas tem massa Vai precisar Bom Só os caras Lá Da garagem Me ver Que vão Que vão poder Dizer aí Para a gente Se recupera Ou se não Recupera Essas portas Está vendo Aqui Tem até o pininho Aqui Está subindo E descendo Mas Não está fixando Ali não Vamos ver se fixa Agora Aqui Aperta Ali Fechou Está vendo Tem uma folguinha aqui Tem que arrumar Vamos abrir Essa porta aqui Também não está abrindo Aqui por fora Só por dentro Vamos abrir aqui Passar aqui Por cima do Fusca Vamos ver se passou 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 Então está aí Vamos lá Olhado nesse lado Vou tirar aqui Minha carteira Clachada Vamos subir Esse banco aqui Olha aqui Por dentro A parte da frente Aqui Está sujo Olha só Está bem sujo Bem sujo Mas Aparentemente Não está tão ruim Não Uma coisa Que eu vi Agora Eu fiquei pensando Se acontecesse Na estrada Esse carro aqui Ele não tem Estepe Como vocês podem ver Aqui Aqui é o local Do estepe E o estepe Não está aqui O que aconteceria Se o pneu Dela Traseiro Furasse Na estrada Iria trazer Um transtorno Danado Para a gente Porque teria Que trocar O pneu Do carro Talvez a gente Trocaria Com o pneu Dianteiro A gente Colocaria O dianteiro Muxo Aqui da frente E pegaria O da frente Colocaria Lá atrás E rodaria Mas iria Dar um Transtorno Bem Ruizinho Para nós Então Essa aqui É a frente Da Combosa Os bancos Estão Bem judiados Precisa trocar O que eu precisaria Mesmo Era do tecido Desses bancos Originais Da 79 Luxo Se você Se você tiver Aí Ou conhecer Alguém Que tenha Esses bancos Os tecidos Mande uma mensagem Para mim Vai lá no Instagram Do canal Do Fusca Do Chuteis Lá no Instagram Manda um direct Para mim Dizendo Se você tem O banco Onde eu encontro O banco Se você tem O quanto você cobra E assim Porque aqui Precisa Realmente Dar um talentinho Nela Lembra que eu comentei Que eu Traz rodando Ou não Um carro Lá de Jaú Olha só Esse pneu Dianteiro Como que está Vai aparecendo O Tio Davis Careca Bem carequinha Mesmo Tá vendo E aí Não dá Para andar Assim Vamos ver Esse traseiro Aqui Como que está É Bem ruim Todos os pneus Estão Bem Rõezinhos São rodas 14 75 64 Esse daqui Está usando Aqui nessa Trazer Vamos ver Aqui Olha E essa aqui Está luchando Cada vez mais Luchando Olha só Está vendo E aqui Mais um 14 Olha só O que o cara Fez aqui Rapaz Como é que ele Pintou Nossa senhora Que trabalhinho Poxa vida Por que não deixou Como estava Talvez Era até mais fácil De arrumar Rapaz Vamos ver Eu acho Que tem jeito Sim Não precisa Deixar ela Pelo Zé Frizinho Lembrando Mais uma vez Essa Kombi Não vai ser Reformada Para ser Um Zé Frizinho Para ser Restaurada Do zero Vou reformar A Kombi Para ela ficar Bonita Para a gente Poder rodar Porque eu não tenho Dinheiro Para poder fazer isso De restaurar Do zero Então Aí está A imagenzinha Dela Junto com Fusca Do Steve Davis Eu espero Que em 2020 A gente tenha Bastante sucesso Com esses dois Projetinhos Aqui E que a gente Possa levar Um conteúdo Bem bacana Para vocês Do canal E aproveito Peço Se você quer Acompanhar Essa aventura Se inscreve No canal Do Fusca Do Steve Davis Já deixa Aquele joinha Para ajudar Bastante Que aí A gente consegue Fazer cada vez Mais esse tipo De conteúdo Para vocês Beleza Olha só A abertura Que tem aqui Na frente Precisa De um talento Beleza Rapaziada Então é isso Eu sou o Steve Davis Essa aqui É a Kombi Do Steve Davis Esse aqui É o Fusca Do Steve Davis E eu vou ficando Por aqui Um grande abraço Para vocês Fui